Já ligou pra mim dizendo que ia pro baile Ou falou com as amigas que hoje era sem massagem E hoje eu pego ela, vazou a casa tremer Ou se liga menina, o bagulho vai beber Fica, rebola, não para sua gostosa Hoje a noite é nossa, eu tô ligado que tu gosta E é no escurinho que o bicho vai pegar Mas fica tranquila, vou botar bem devagar Vou botar, vou botar, vou botar 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 Já ligou pra me dizer do que ia pro baile Falou com as amigas, hoje era sem massagem Hoje eu pego ela pra zoar, mas atender Se liga, menina, que o bagulho vai joder E pra rebola, não para, só gostosa Hoje a noite é da sua dominada, muito grossa Pego um instrumento e o bicho vai pegar Na vida tranquila, vou botar devagar Vou botar, vou botar, vou botar devagar Vou botar, vou botar, vou botar devagar É devagar, vou botar, vou botar, vou botar devagar É pra paredão, é pra paredão Vou botar, vou botar, vou botar devagar Vou botar, vou botar, vou botar devagar Chegue pra JP! Hoje a ligou pra mim dizendo do que ia pro baile Falou com as amigas, hoje era sem massagem Hoje eu pego ela pra zoar, mas atender Se liga, menina, que o bagulho vai joder Vai ficar, rebola, não para, só gostosa Hoje a noite é nossa, eu tô ligado, muito grossa É no escurinho que o bicho vai pegar Mas fica tranquila, vou botar devagar Vou botar, vou botar, vou botar devagar Vou botar, vou botar devagar Vou botar, vou botar, vou botar devagar Vou botar, vou botar devagar Vou botar, vou botar, vou botar Segura a taxa, sim! Vou botar devagar, vou botar, vou botar A Jota, a produção 759-8234-8238 Ligue e contrate Vou botar Alô, meu parceiro Caíque Ixi, que moda! Ah, 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 ah Opa!